Mercado Pecuário Acompanhe o conteúdo do Paracatu Rural no nosso YouTube. Pesquisa aí, Paracatu Rural. Segundo pesquisadores do CPE, além da retomada dos envios de carne bovina à China, a possibilidade de manter o gado no pasto devido às condições mais favoráveis das pastagens também reforça a sustentação aos valores internos da rouba do boi. Já no mercado atacadista da Grande São Paulo, o ritmo de vendas da carne bovina segue lento, o que mantém os preços da carcaça praticamente estáveis. Já aqui no noroeste de Minas Gerais, o mercado do boi gordo teve uma diminuição nas vendas. O leiloeiro Moacir Naves disse que o comércio do bezerro nelorado teve mais vendas na semana entre 10 e 14 de abril, devido valores menores apresentados nos leilões. Bom dia, Francis. Bom dia, produtor rural de todo o Brasil, especialmente aqui do noroeste de Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos a mais um relato da semana. Semana que nós tivemos aí alguns contratempos no mercado devido a uma pisada no freio do preço do boi gordo. O mercado do boi gordo deu aquela retraída na nossa região aqui, sem muitas vendas. O mercado começou a dar uma diminuída no acelerador aí nas compras. Mas isso afetou um pouco o mercado de reposição aqui na nossa região. O pessoal fica sempre com medo. Ah, o preço do boi gordo vai cair, vai cair, não vai aumentar, vai cair. Então fica naquela incógnita querendo saber o que vai acontecer. Bom, eu acredito que o preço do boi gordo deve se manter nesse período agora. Previsão de aumento, com certeza, para mais a partir do mês de maio, a hora que a coisa começar a fechar um pouco mais. Aí vem novos confinamentos, aí o mercado começa a ter uma nova cara daí para frente. Mas eu gostaria de passar a vocês o seguinte. O relato que nós temos dessa semana é referente às nossas vendas e leilões que nós fizemos aqui nessa semana. Fizemos segunda-feira o leilão da Alice, fizemos leilão quarta-feira em Paracatu, quinta-feira no Recinto da Noroeste e leilões. São referências que temos aqui na nossa região de comercializações de gado de corte. E isso tudo vem acalhado da seguinte situação. Percebi durante essa semana que o Biseu teve um pouco mais de retração nas vendas do Biseu Nelore. Por quê? Porque se comprava um Biseu Nelore na faixa de R$ 300,00 a roupa. Subiu um pouquinho mais, subiu para a caixa de R$ 320,00, R$ 315,00. E aí o que é que acontece? O comprador deu aquela retraída. O que é que ele fez? Ele foi para o Biseu Nelorado. O comércio do Biseu Nelorado, analisando essa última semana, nós fizemos mais vendas do que anteriormente. Então assim, o mercado deu uma evolução no gado Nelorado, porque o preço dele estava mais acessível do que o preço do Biseu Nelore. Então essa é a diferença entre o Biseu de R$ 320,00, que o vendedor estava querendo vender, para o Biseu de R$ 280,00, R$ 290,00, Nelorado, que foi vendido. Então o mercado deu aquela retraída no Biseu Nelore. Mas o Nelorado, ele deu um pouco mais de avanço na reposição dessa semana. Pensando um pouco mais na Biseu, o que é que aconteceu? A Biseu Nelore, ela tem se desenvolvido um pouco mais nos preços delas. Então tem tido muita oferta de Biseu na casa de R$ 250,00 até R$ 300,00, entre Biseu Nelore e Nelorado. Está vendendo? Está vendendo. Essa semana eu percebi que muita fêmea foi vendida nesses patamares de preço e automaticamente a liquidez foi sensacional. Então o mercado está tendo giro nesse meio termo. Agora nós tivemos uma oferta também de vacas magras nessa semana. A oferta de vacas magras realmente não ficou um bom preço satisfatório devido à análise de mercado. Ela fica hoje na casa de R$ 180,00 até R$ 210,00 o preço da vaca magra, colocando a vaca Nelorado entre a vaca Nelore. Isso baseando em uma vaca de 10 arrobas de peso médio. Então a gente tem uma vaca de R$ 2,100, R$ 2,200, com a vaca um pouco mais de 11 arrobas. Então alguma coisa nesse patamar que fica de preço. Então o mercado seguiu um pouco mais devagar nessa semana passada, mas com certeza muita liquidez graças a Deus. Nós temos aí vários outros leilões para realizar agora já no início dessa semana e a gente já começa deixando o convite para você pecuarista fazer a tua reposição. Nos acompanhe através das nossas redes sociais, WhatsApp, Instagram e o Facebook. Nós estaremos lá transmitindo o leilão e principalmente a plataforma do YouTube que nós transmitimos ao vivo os nossos leilões de gado de corte. Canal mcnleilões.com Você acompanha os nossos leilões de gado de corte e faz aí excelentes reposições. Um forte abraço a vocês, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Vem ser parceiro do Paracatu Rural. É isso mesmo, seja o nosso parceiro. Acompanhe o nosso conteúdo. Três formas. Primeiro você segue as redes sociais do Paracatu Rural. Aí no seu smartphone, no computador. Pesquise por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Também tem o nosso site, paracaturural.com. Acompanhe lá, cadastre o seu e-mail. Você também pode curtir, comentar, salvar as publicações, compartilhar com seus amigos, marcar os seus amigos nas publicações, comentar os vídeos, os posts, os áudios. E se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou um patrocinador do Paracatu Rural, anunciando aqui a sua empresa, no nosso site, anunciando também nas nossas redes sociais. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online. Muito obrigado. A vocês que nos acompanham pela TV e também pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve. Muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Crie nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural